Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Hoje é abertura de caixa especial, mais que especial. Eu queria compartilhar com vocês. Recebi essa caixa linda da Natura hoje e me acabei de chorar, gente, tô aqui, ó. Por isso que a maquiagem já foi, já acabou o glamour, porque, gente, não tinha como não chorar. Eu recebi hoje na minha casa essa caixa, uma homenagem da Natura, e eu fiquei tão feliz, tão emocionada. Se você não me segue lá no Instagram, eu postei nos meus stories, vou deixar salvo nos destaques do Instagram, porque merece. É uma homenagem muito linda, que eu não esperava e eu tinha que compartilhar com vocês. Então, é uma caixa muito pesada, muito. E aí, gente, ela é assim, ó, tô tentando mostrar sem deixar cair. Então, aqui, ó, ela fala assim, poder inspirar, poder transformar, poder realizar. E aí veio os dois essenciais, essencial clássico masculino e um essencial exclusivo feminino. Gente, eu não quero virar, tô com muito medo de derrubar os perfumes, né? Vocês sabem que eu sou meio atrapalhada. E aí, nessa caixa, assim, ó, linda, 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 linda. E aqui fala assim, ó, levante as alças laterais e veja o seu poder de inspirar, transformar e realizar. E, gente, que coisa mais linda. E aí, quer ver? Eu vou virar assim pra vocês, ó. Tá vendo? Bem assim, os dois perfumes. Eles ficam aqui dentro, assim, ó. Que coisa linda, gente! Essencial, é chique demais, é poder mesmo, né? E poder transformar e realizar. É a coisa mais linda, olha, poder inspirar vocês, poder transformar, ajudar a transformar a vida de tantas pessoas. E poder ajudar a realizar sonhos, é lindo demais, né? E aí, dentro, veio esse folder aqui. E tá escrito assim. Olá, Carol, tudo bem? Gente, eu já chorei muito, eu não tenho lágrimas mais, eu acho. De tanto que eu chorei, eu chorava de solução, assim. Olá, Carol, tudo bem? Você está recebendo Natura Essencial Masculino e Natura Essencial Exclusivo Feminino. As mesmas fragrâncias de sucesso, agora em novas embalagens sofisticadas com facetas que representam as diversas formas do novo poder. Natura Essencial dá voz a um poder que abre novas possibilidades. É sobre pessoas com histórias de verdade que descobriram... Que descobriram... Eu começo a botar a chorar de novo, gente. Que descobriram as diversas maneiras de conjugar o verbo poder. Poder inspirar, transformar e realizar. Convidamos você a experimentar as fragrâncias e a levantar as alças laterais para descobrir o motivo de sua participação neste novo conceito. Hashtag poder ser. Então, gente, eu não preciso falar que são perfumes maravilhosos. Del Parfums, quem não conhece ainda, são clássicos, assim, maravilhosos, né, gente? Olha essa embalagem, já falei pra vocês que eu amei. É puro poder mesmo. É uma embalagem, é um frasco, na verdade, né? São frascos belíssimos, assim, empoderados, sabe? E eu me sinto honrada de receber um presente desse. Honrada. E aí, não acaba nisso. Você levanta as alças e sai esse estojo. E aí, dentro, gente, dentro dessa caixa, tem uma homenagem linda, maravilhosa. Que eu chorei muito lendo. Aqui tem fotos. É um quadro laqueado. Olha que coisa mais linda. Gente, é lindo. A minha luz ali. E aqui, ó, sou eu em Cajamar. Aqui também, Cajamar, aqui foi na... Ai, meu Deus, eu até esqueci agora a palavra. É, 50 anos, que tinha lá os produtos, sabe? A história da Natura de 50 anos. Esqueci o nome. Aqui foi em Cajamar quando eu gravei com a Cida Franco. Aqui foi em Cajamar com os consultores treinadores. A minha amiga Nádia Kelly. Tem a Laís Daphne. Tem a Jaque. Tem a Melissa. Tem a Cecília. Esses são os consultores treinadores. E aí, tem algumas mensagens de vocês, meus seguidores. Então, aqui, ó, é alguém que escreveu pra mim aqui no canal. Então, tá aqui. Você ajuda muito nós, consultoras. Admiro muito a forma de você trabalhar. E, é claro, me inspira muito. Amo as dicas e assisto tudo. Você merece tudo que está vivendo. Parabéns, sou de Pernambuco. Aí, tem outro aqui. Carol, fico feliz por tudo que está acontecendo na sua vida. Muitos pensam que é fácil. Ou foi fácil. Mas você sabe quantas lutas você enfrenta a cada dia pra estar nessa luta constante. Deus abençoe sempre. E você é uma das pessoas que admiro muito. Não perca os seus vídeos no YouTube e aqui no Instagram. Felicidades mil. E aí, tem outra mensagem linda aqui. Ah, Carol, você me fez chorar também. Não tive uma infância boa. Também cheguei a passar fome. Mas, como você, me superei. Parabéns, viu? Por ter a coragem de vir aqui e nos contar sobre sua vida. Nos incentivar a seguir. Porque superar tudo isso é ter muita força de vontade mesmo. E aí, tem uma placa. Gente, é uma placa de metal da Natura, feita pra mim. E aí, tá escrito assim. Carol, você é protagonista da sua vida. Natura Essencial quer dar a voz a pessoas e histórias de verdade que dão luz a um poder que abre novas possibilidades. O poder de inspirar, transformar e realizar. E você, de acordo com seus seguidores, representa esse novo poder. Esse é apenas um pequeno incentivo da Natura para que você continue espalhando as diversas formas de conjugar o verbo poder. Hashtag poder ser. Natura Essencial, a casa de perfumaria do Brasil. Olha que lindo, gente. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Gente, foi uma alegria tão grande a hora que eu vi isso. Eu vou guardar pro resto da minha vida. Acho que eu não tenho placa de YouTube que vale mais que isso, né? Porque desde que eu comecei aqui o canal, eu sempre tentei ajudar com a minha forma de trabalhar, a minha forma de dar consultoria. Eu sempre fui meio mãezona, meio brava, mas ao mesmo tempo com muito amor. Vi muita gente crescer, evoluir, aprender, me assistindo. E eu sou tão grata, tão grata. E assim, eu amo, amo a Natura, amo o meu trabalho, amo o que eu faço, amo os produtos. Vocês sabem disso. E receber esse reconhecimento, gente, da empresa que eu amo tanto, é extraordinário, sabe? Eu não sabia disso, foi uma surpresa, assim, linda, 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 que eu vou guardar pro resto da minha vida. É um... acho que um troféu, sabe? E eu quero agradecer a vocês. Agradecer por vocês estarem aqui comigo, assistirem a cada vídeo, a cada coisa que eu derrubo sem querer. Minhas gargalhadas, meu jeito atrapalhado. Mas vocês estão aqui comigo, comentam, curtem, compartilham. Você que é meu cliente que estiver vendo esse vídeo, obrigada. Porque se eu tenho o sucesso que eu tenho, também é por conta de vocês que me escolheram pra ser sua consultora. Que gostam da minha consultoria. Que criaram um carinho por mim. Então eu quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer a Natura, Natura do céu. Você, Natura, amo vocês, meus seguidores. Amo vocês, meus clientes. Gente, é assim... Minha vida mudou. Mudou pra melhor. Eu sou uma outra pessoa. A minha vida prosperou. Eu cresci como pessoa. Eu evoluí. Sabe? Então eu só tenho a agradecer. E aí eu queria vir compartilhar esse presente maravilhoso que eu recebi aqui. Porque realmente é pra guardar pra vida, né? Então é isso. Queria agradecer. Gratidão é a palavra de hoje. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado também. Eu dedico a vocês esse carinho. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.